Olha gente, a polícia prendeu na noite de ontem o menor conhecido, vou chamar ele só de Dabachada, né? Só o apelido dele, Dabachada, né? Pronto. A inicial dele, né? Não, só Dabachada, botar só Dabachada, pronto. Então, de vocês me dê uma pressão, viu? Depois tu dá uma pressão no Douglas também. É. Olha aí, gente, ele é acusado de assassinar o adolescente Pedro Leonardo da Silva, de 14 anos de idade, na manhã de ontem, ali na região da Pedra Mole. Tony Silva tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia, e quem espelha pra geral é meu amigo Fabrício, esposo da dona Andrete. Vai lá, Fafá. Olá, Valberto, boa tarde a você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Pois é, Valberto, após assassinar um estudante, no final da manhã da última segunda-feira, um adolescente, identificado pelas iniciais FE da S, foi apreendido nesta madrugada, na zona leste de Teresina, por uma equipe da Secretaria de Segurança, do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o Draco, e também pela equipe do delegado Anchieta, contando com a colaboração do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. De acordo com as informações, este jovem teria assassinado um outro jovem, identificado como Pedro, de 14 anos de idade, quando ele deixava o colégio, lá na região do Conjunto Pedra Mole, também na zona leste. E após cometer o assassinato, ele teria saído e já iniciar as investigações que chegaram até ele, e que ao ser apreendido, ele foi, ele confessou o crime e ainda confessou que teria participação em mais seis ocorrências de homicídio. Ele está, mais uma vez, entregue à justiça, não é? Está à disposição da justiça e o delegado também informou que ele já haverá sido preso, aliás, apreendido em outra situação por assassinato, mas que já teria cumprido o tempo determinado pela lei e já estaria em liberdade. E no contexto dessas diligências, nós conseguimos realmente identificar o responsável, o autor dessa execução desse adolescente, que infelizmente foi também outro adolescente, um jovem de 14 anos, mas já com envolvimento com a criminalidade, com o crime organizado, um indivíduo extremamente frio, que confessou, inclusive, essa execução. Além da apreensão desse adolescente, nós conseguimos fazer a prisão de um maior de idade, que foi responsável por levar, fazer o transporte da arma que foi utilizada nesse crime. Essa arma saiu aqui da Zona Sul, foi para a Zona Leste e, posteriormente, retornou para a Zona Sul. O importante é a gente ressaltar que o adolescente, além de confessar a morte desse jovem, que estava saindo da escola, ele confessou outras seis execuções, demonstrando muita frieza, não tendo realmente nenhum arrependimento, não demonstrando nenhum arrependimento com essas execuções, pelo contrário, demonstrando realmente satisfação em cometer esse tipo de crime. Inclusive, esse adolescente já tinha sido internado anteriormente, por ter matado uma mulher, no contexto da tentativa de execução de outro rival. Foi autuado aqui pelo crime de ontem, foi encaminhado para a central de flagrante, logo, logo será encaminhado à audiência de custódia, mas acreditamos que, pela gravidade, ele deverá ficar, a princípio, internado de forma provisória, mas essa internação provisória, com certeza, será convertida em uma internação definitiva. Gente, olha, deixa eu primeiro aqui, não é querer puxar saco não, mas dar os parabéns para todos da nossa força de segurança, que juntos participaram aí nas investigações dessa ocorrência, conseguiram prender aí o principal suspeito menor, apreender, conseguiram aprender, a gente tem que usar esse termo para um adolescente que confessou sete a seis assassinatos. Seis mais esses sete. Que já foi cumprir, pode falar, pena sócio, não, é medida sócio-educativa, que retorna para o seu da sociedade e não está nem aí para essas medidas, porque ele continua cometendo crimes, continua dizendo para a sociedade que não está nem aí para nada, em uma festa ali na zona leste, teve um jovem, que ele foi atirar no jovem e pegou o tiro na tia do jovem, a tia do jovem veio a falecer. Eu estou falando de um adolescente de 15 anos de idade, gente. 15 anos de idade. Aí às vezes a gente se pergunta, tem recuperação? Como é o ambiente familiar desse jovem? Porque 15 anos de idade é praticamente uma criança, gente. De que forma que foi a criação desse jovem? Como foi a vida dele na escola? Como é a vida dele com os vizinhos? Como é que ele responde o pai dele? Como é que ele responde a mãe dele? Como é que ele responde a avó dele? Onde ele chega? Como é que as pessoas se comportam? De que forma é esse processo dessa medida sócio-educativa? Próximo ano aí, se ele tiver 15, ele vai fazer 16, ele já pode votar, já pode ajudar nesse processo do futuro do Brasil, mas ele não pode responder pelos atos dele. É a roda grande entrando na roda pequena. É o rabo abandonando o cachorro, em vez do cachorro abandonar o rabo. Até quando vai ser assim? Ah, mas a redução da menoridade não adianta. Sim, vai ficar desse jeito aí a vida toda. É triste.